Manhã de terça-feira, BR-050, aquele cavalinho perdeu a direção, veio a cair ali, naquele local. Vamos saber mais informações aqui do inspetor Roque. Inspetor, nessa manhã aconteceu esse grave acidente, como é que corre o motorista nessa situação? Olha, pelo apanhado aqui inicial, ele perdeu o controle do veículo aqui na pista, caindo aqui à margem da rodovia. Olha, dados preliminares, percebe-se que o veículo estava sem o seu semirreboque, pode ser talvez uma das causas que tenha balançado esse veículo. E a situação do motorista, apesar desse acidente de uma proporção grave, ele está tranquilo. Teve fratura inicialmente nos braços e um corte na cabeça, mas saiu daqui consciente e o trabalho de resgate do bombeiro foi muito rápido e ele saiu tranquilo. Diretor, vem o caso de ele ter sido trancado, alguma coisa assim ou não? Não, eu cheguei a conversar com ele, enquanto o bombeiro fazia o resgate, eu tive a possibilidade de conversar com ele. Ele mesmo disse para mim que perdeu o controle da direção, não soube explicar o porquê. E aí E aí E aí E aí